Vamos lá Eita Largamos Passando na linha de chegada agora Bem vindos senhores A mais um vídeo no canal do Turco Eita, seguindo aqui o nosso planejamento Um videozinho na semana pelo menos gravado com essa camerazinha aqui O vídeo que eu escolhi essa semana É o Project Cars 2 É a primeira vez que eu tô gravando Project Cars 2 sem ser no VR Eu acho, acho que sim Ele lançou depois que eu tinha comprado já o Oculus Rift Esse é o GT4 Spa-Francoxã Por que GT4? Porque é um carrinho tranquilo de pilotar Não exige muita encheção Não tem que ficar ajeitando o setup Nada, é só entrar na pista aqui E bater porta Se bem que eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais 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 fácil o nível Eu coloquei no 100% aqui Vou me arrepender? Sinto que eu vou me arrepender? Talvez, né? Sempre me arrependo Ai, ai Essa é a porrão Oh meu Deus Olha só Jesus O GT4 é uma invenção do grupo SRO Motorsport Que é o Stefan Hotel Organization É o mesmo que organiza A Blampan GT3 Que é o campeonato de GT3 Mais famoso do mundo Eles organizam Acho que O Blampan Sprint Series E a Endurance Também organizam alguma coisa Um campeonato GT da Inglaterra Que eu não sei o que é E ai eles criaram o GT4 Que é mais É uma Ao contrário do GT3 Que tem uma mistura ali Uh, meu Deus Volta aqui, menino Essa senhora Ai Bato mesmo Eu bato mesmo Se reclamar, bato de novo Ao contrário do Do GT3 Que tem uma Uma vertente amadora Mas É basicamente Uma série profissional Já Muito bem profissional Na verdade Com apoio de fábrica Maciço O GT4 É Amadora Eles pegam carros Basicamente Assim Você pode ter o carro Feito especificamente Pra correr Seguindo Os parâmetros Nossa Vai fazer uma urrugem Desse jeito Nem faz Né querido Vai embora pra casa Você pode seguir Os mesmos parâmetros Técnicos E fazer um carro Apropriado Especificado Pra GT4 Mas A maioria É carro De rua Mesmo Com algumas adaptações Principalmente De segurança De segurança Que aí Eles colocam na pista Pra bater porta Aí tem Sei lá Tem Aston Martin Tem Lotus Acho que o Lotus Evora É um Um dos Um dos carros mais bem sucedidos No GT4 Tem o Ginetta G55 Tem o Camaro Tem o McLaren 570S Tem o da Maserati Eu não sei qual que é o modelo Da Maserati Enfim E Mustang Mustang tá aqui No Project Cars Também Acho Um dos carros mais bonitos Do mundo Jesus Falando em Mustang Aí Xarope Enfim Então Eu realmente nunca tinha corrido Com O Project Cars 2 Em 3 telas Consegui colocar tudo No máximo Aqui Os gráficos O jogo é lindo Porque é muito bonito mesmo Impressionante E Tive que tirar só O Anti-Aliasing Porque tava baixando Eu coloquei 30 carros Na pista Não precisava De 30 carros Porque Nossa Como estamos vendo Aqui Provavelmente Não passarei Da 25ª posição Mas enfim Coloquei 30 carros Na pista Para Francochant Etc Etc Tirei só o Anti-Aliasing Do máximo Tá no Tá no baixo Na verdade Viu O MS MPSA MSA Eu acho que é isso Multi-Sample Anti-Aliasing Isso aí Anti-Aliasing De várias Amostras Eu vi uma vez Um vídeo Calma Que a Urug Não dá Viram a batida Do Nelsinho Cara Do Nelsinho Não Do Pietro Pietro Fittipaldi É esse Pietro Fittipaldi Caramba Que vacilo Do carro Ali Deu problema Elétrico A pano elétrica Eles estavam Testando Pra Pra 6 horas Ah Meu Deus E aí Encheu Na saída Da Urug Ali Aí Não tem Jeito Machucou Acho que Quebrou Duas Pernas Passou Pro cirurgia E meio Que Comprometeu O ano Inteiro Less Falando Em SPA Esse Grupo SRO E SRO Motorsport Group Que eu falei Que criou A GT4 É o mesmo Que organiza As 24 Horas De SPA E Tem Tem uma Vertente Do GT3 Da Asia Também Que eles Organizam Mas eu não sei Aí eu não sei Muito bem Como que é O lance Enfim Tava falando Do anti-aliasing Cara Viajando O Multi-sample Anti-aliasing O anti-aliasing É uma técnica De filtro De pós-processamento Pode dizer Assim Pra tirar Aquele Quando tem Uma imagem Reta Ele vai Deixar Mais lisa Vai deixar Tirar Uns quadradinhos Que forma Entre a junção Entre um polígono E outro Ele deixa As extremidades Mais bonitinhas Mais lisinhas E Ele faz Uma técnica De várias Amostras Ele pega Vários Frames Nossa Senhora Alguns diriam Que isso Foi um Dive Bomb Criminoso Eu diria Só que Foi uma Ultrapassagem Robusta Uma Ultrapassagem Ousada Nossa Senhora Enfim Aí ele pega Várias Amostras Da mesma Imagem Combina Uma Com a Outra Ali E Dá Uma Aliviada Legal Nesses Serrilhados Que o Aliasing Provoco Aliasing Na verdade Uma Tradução Crua Para ele Seria Serrilhados Um Filtro Anti Aliasing Então Seria Um Filtro Anti Serrilhado E Ele Deixa As Imagens Mais Lisas Cada Freada Que Eu Dou Aqui É Uma Tremedeira Ui Volt Aqui Menino Domingo A noite Né Cara Pra que Estressar Domingo A noite Já tive Estresse Demais Com o meu Time Eu Não vou Falar Disso Prefiro Fingir Que não Acondicionada Vamos Falar De Corrida Corrida Na Espanha Em Tristeza Pior Corrida Do Ano Disparado Como Sempre Quase Corridas Corridas Na Espanha São Sempre Horríveis Dessa Vez Não Teve Surpresas Eu Torci Um Pouco Pro Alonso Pra Dar Uma Melhorada Na Classificação Achei Que a McLaren Ia Vim Com Novidades Interessantes Mas Meio Que Ficou Na Mesmo Patinou E Ficou Na Mesma Tocada Ele Se Classificou Bem Na Verdade Até Assim Pelo Que Ele Vinha Conseguindo Acho Que Ele Com Sétimo Oitavo Mas Com A Papagaiada Do Grosjan Do Romain Grosjan Lá Logo Na Largada Ele Teve Que Sair Pra Esquerda Perder Algumas Posições Caiu Pra Décimo Primeiro Terminou Em Oitavo Menino Bati Bati Não Nego Agora É a Vida Ih Ficou Torte No Volante Ih Lá Ficou Tudo Torte Aqui Ó E se Eu Conheço Bem Esse Projeto Cario Os 2 Se O Volante Tá Torte Por Conta De Uma Batida Frontal Pode Acreditar Que O Motor Foi Pra Essa Cola Também O Motor Foi Líman Supermercado Pegar Umas Bolachas E Tá Deitado Na Cama Vendo Filme Agora Vendo Duck Tales Não Vai Aposto Que Não Vai Chegar Na Sexta Marcha Não Vai Chegar Mesmo Vou Ser Obliterado Na Reta Mas É Um Mustang Bonito Que Tá Me Passando Eu Não Vou Perder Muito Tempo Última Volta Deixa Quieto Difícil Cara O Project Cars 2 Quando Coloca Na No Nível Máximo Fica Embaçado Tentando Me manter Na pista Aqui Tá Complicado Tá Complicado Vamos ver Se eu edito Esse vídeo Hoje Ainda Pra Colocar Ele na Segunda Feira Amanhã Na Hora Do Almoço Último Dia de Férias Amanhã Muito Triste Próximas Férias Serão Só Em Agosto Aproveitar Que Agosto Não Tem Feriado Tirarei Ai Deus Férias Em Agosto É Isso Aí Vamos Completar Cinco Valdinhas Aqui Spa Fracoxan GT4 GT4 Project Cars 2 Tá Bom Deixa eu Ver Cadê Eu Cadê Eu Meu Meu Deus 25º Colocado Falou Pessoal Tchau Tchau